Por que ele quer te arrastar pra essa bobeira de testar vassouras? Até onde eu sei você mal começou a voar. Ele ficou sabendo da sua exibição na aula de voo com o Clopton? Parece que você tá com invejinha. Alguém está com inveja do meu talento com a vassoura. É. Eu? Eu sento na vassoura, porra. Capitã do time da Sonserina. Você quer que a Sonserina se foda? Todo mundo sabe que essa aula é pra iniciantes, encrenqueiros e babuínos. Babuínos Bobocas. Que ia, gente. Isso dá um processo, rapaz. Agora acham que você é concorrência. Preciso mudar isso. Talvez eu seja concorrência. Você nem é da Sonserina. Poderia ser muito bem um aborto inútil. Já chega disso. Só tem um jeito de saber quem voa melhor. Ela me chamou de babuíno, velho. Tem um dos melhores tempos nesse circuito. Quero ver você superar. Sonserina contra Lufa-Lufa. Isso dá uma... Olha, não fui eu que ouviu o Twitch. Foi a porra do Jorri, ó.